Ex-presidente preso? Tem político na mira do STF O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar um ex-presidente do Brasil Confira mais detalhes neste vídeo Fernando Collor, do PTB de Alagoas, pode ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro Seis ministros votaram contra Collor na ação penal derivada da Operação Lava Jato E apenas um para absolver o ex-senador A pena ainda será fixada pelos ministros ao final do julgamento, que será retomado na semana que vem Collor foi denunciado pela PGR em 2015, sob a acusação de receber R$ 29 milhões em propinas Entre 2010 e 2014, para viabilizar por meio de indicações políticas Um contrato de troca de bandeira de postos de combustível pela BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras No STF, votaram pela condenação os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia O ministro Nunes Marques foi o único a se posicionar pela absolvição Ainda restam os votos de Dias Toffoli, Gilmar Mendes e a presidente do Supremo, Rosa Weber Fachin voltou para condenar Collor a 33 anos e 10 meses de prisão Sendo 5 anos e 4 meses pelo crime de corrupção 24 anos e 5 meses por lavagem de dinheiro E 4 anos e 1 mês por organização criminosa Collor também ficaria proibido de assumir funções ou cargos públicos pelo voto de Edson Fachin Para mais detalhes sobre esse caso é só acessar o site do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação